O encantamento da felicidade e de jardias de Vasconcelos, estou aqui solitariamente vendo as nuvens voarem no espaço infinito, sentindo no peito, a alma, no corpo. A dor dá a solidão, deste modo vejo as sombras murmurando o silêncio. Então aqui, deste lugar distante, percebo o brilho dos seus olhos, a doçura do vosso sorriso. Lá fora cai uma chuva fina, fico com efeito recordando os sinais do passado. Por favor, olhe em meu corpo, sinta os meus desejos, pense como o amor é lindo, muito triste ficar sem você. Na face do seu rosto ainda existe a marca daquele beijo encantador. Entretanto, o vento levou a saudade, encontrei tão somente as recordações nas ondulações do seu olhar. Deste modo, o tempo provocou a mais doce contemplação. A tristeza tomou conta dos sonhos, então conte para mim onde fica esse lindo lugar. Olho para o infinito, compreendo o vosso esplendor, a exuberância do seu afeto. Pergunto, qual é o tamanho da vossa força? O novo mundo já está nascendo, portanto, tenho que refletir a grandeza dos vossos sonhos. O meu pensamento voa, igual ao brilho azul do cosmo, determinando a cor do universo. Sem você sou igual a uma pedra sem lastro no solo. Com efeito, compreendo o vosso esplendor, quero ser a sua complacência. Você é uma ternura de mulher, beijo a imaginação contemplada. Este é o meu grande desejo, o encantamento da vossa alma. Você é a luz dos meus sonhos. Rede Jardias, divas conselhos. Rede Jardias, divas conselhos. Rede Jardias, divas conselhos. Bite Jardias, divas conselhos. Descrição, al日. Salto.